Olá, amigos, bom dia! Bom dia a todos! Estamos aqui com muito prazer, né, pra levar pra você mais um conteúdo aqui do canal JNTV. Não é inscrito? Inscreva-se, deixa o seu like, o seu joinha, pra gente estar sempre interagindo contigo, né, com você aqui no nosso canal. Hoje, sábado de aleluia! Nós estamos aqui no estúdio da Rádio 92 pra levar pra você mais um conteúdo, né? O cantor e compositor Cristiano Neves fala do seu projeto, né? Muito entusiasmado, muito feliz e está bem de saúde, graças a Deus, né? As suas orações valeram e muito! Eu quero aqui mandar um abraço para o Filho dos Três Climas, né? É um amigo meu que tem um canal no YouTube e eu peço pra você visitar o canal do meu querido amigo, o Filho dos Três Climas. Visite lá esse canal e inscreva-se no canal do Filho dos Três Climas. Um abraço, muito obrigado, viu? Agora vamos sim, vamos para o vídeo com o nosso cantor e compositor Cristiano Neves. Fala aí, guerreiro! Olá, galera! Beleza? Cristiano Neves. Estou aqui ouvindo os pássaros cantar aqui, ó, nessa praça linda, maravilhosa. E abraçando todo mundo aí, viu? Olha o BTV, olha o BTV aí, ó. Olha o canto do BTV aí, ó, que coisa linda. Olha! Saudade da Bahia, né? Alô, Bahia! Alô, Bahia, minha querida Bahia! Um abraço aí, minhas conterrâneas, conterrâneos da Bahia. Tudo de bom para todo mundo aí, viu? Felicidades. Você que mora em São Paulo, você que mora em qualquer parte do Brasil, inclusive é meus conterrâneos e conterrâneas, baianos e baianas. Um abraço do cantor Cristiano Neves e o pessoal de São Paulo também. Todo mundo que está em São Paulo, nas redondezas de São Paulo, que é nordestino, mora em São Paulo. Um abraço e o Brasil todo, né? Um grande abraço aqui do cantor Cristiano Neves. Felicidades, tudo de bom para todo mundo. E está saindo aí meu novo CD, viu? O CD gravado com banda, maravilhoso. Gravado com o Ernst e sua equipe. Viu que está show de bola? Logo mais está saindo aí, viu? 18 músicas para você curtir. Um grande abraço aqui do cantor Cristiano Neves. Valeu, estamos juntos. Muito bem, gente. Gostaram do nosso conteúdo de hoje? Então, não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, para eu mandar coraçãozinho para você também aqui no nosso canal, no JNTV, tá bom? Forte abraço do José Nildo. Bom sábado de aleluia. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Ele há de querer. Forte abraço. Fiquem com Deus. Aliás, Feliz Páscoa.